O CRIADOR O CRIADOR O CRIADOR Avante com propósito em nosso coração Dizem pra Deus servir e assim chegar à perfeição Amados não temamos na marcha para o céu A Cristo obedecemos, pois nos leva para Deus Amados não temamos na marcha para o céu A Cristo obedecemos, pois nos leva para Deus Amados não temamos na marcha para o céu